A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, porque a sessão foi marcada, gente, pela troca de vereadora, é isso mesmo, viu? Já no final do mandato a gente tem novidade no Legislativo de Três Lagoas. O policial civil Alessandro Montalvão, conhecido como Alê Montalvão, ele tomou posse como vereador em substituição ao Breno César, cujo mandato foi extinto por decisão judicial. Acompanhe. Breno, que foi eleita em 2020, perdeu o mandato após ser condenado a um ano e oito meses por falsidade ideológica. A sentença transitou em julgada recentemente, resultando na perda dos seus direitos políticos e na impossibilidade de disputar as eleições deste ano. A denúncia de Breno tem raízes em um processo iniciado em 2012, quando ele ocupou simultaneamente os cargos de assessor parlamentar e professor da rede municipal. De acordo com a decisão, Breno inseriu informações falsas em documentos públicos e particulares, omitindo a incompatibilidade de horários entre as cargas que exercia. A defesa do ex-vereador argumentou que não houve dolo, mas a justiça entendeu o contrário, levando à sua condenação. Em seu discurso de despedida, Breno afirmou não considerar suas ações um crime, justificando que pagou outro professor para substituí-lo na sala de aula. Mas o ato que nos tirou da eleição e nos tira agora é um fato de 2012, na escola Parque São Carlos, onde aqui me brinda a sua presença o até então vice-diretor Juvenal Moreira, que naquela ocasião, depois, nesse processo, onde nós enviamos um substituto para as nossas aulas e pagando do nosso bolso, esse professor ministrou as aulas. E, por ocasião, fato corriqueiro de todos os professores daquela época, cotidiano, nós assinamos a Folha de Ponto. Pasmo em vocês, tão pequeno, tão pequeno, e aqui eu não estou dizendo que a justiça está errada ou que ela errou, mas eu quero aqui justificar que foi esse o motivo. O diretor, a diretora, o professor substituto, depois daquele dia, favorável, dizendo que era praxe da secretaria. Ora, a prefeitura não sofreu nada, a escola não sofreu nada, mas nós continuamos nessa defesa. Nesse momento, que eu encaro o necessário, porque lá atrás, lá atrás, nós passamos isso também, quando houve uma eleição para secretário de esporte, nós passamos, foi necessário, e depois de quatro anos, nós assumimos uma cadeira. Hoje, doutor Cassiano, nós estamos dando uma pausa no mandato. A mesa diretora da Câmara acatou a decisão judicial e declarou o mandato extinto, abrindo espaço para o suplente Alê Montalvão, que é advogado policial civil, e assume a vaga há poucos meses do encerramento do atual mandato, com a responsabilidade de concluir o ciclo legislativo. Apesar do curto tempo que resta de mandato, eu creio que, com a experiência que eu adquiri pelos órgãos públicos, por onde passei, eu possa contribuir com a população translagoense, com propostas inovadoras, com propostas que busquem o interesse coletivo, e, acima de tudo, exercer o papel primordial do vereador, que é a fiscalização das contas públicas, que é o que a população espera de um vereador. Então, essa é a minha missão, nesse curto tempo, e acredito que será possível, sim, em sintonia com os ideais e as propostas do partido pelo qual eu sou filiado, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e eu creio que, apesar do curto espaço de tempo, como disse, será possível, sim, apresentar algo que fique lembrado da população de Três Lagoas. Alê Montalvão diz que aguardava, desde agosto, para tomar posse, acontecendo apenas nesta terça-feira. O vereador Rodrigo Breno transitou em julgado sua decisão em agosto. Entretanto, aguardávamos, então, a chegada dos autos do STJ, que, enfim, veio acontecer só agora, no início de setembro, e mais um recurso foi empetrado, e, por fim, houve a desistência dos recursos. Então, eu empetrei um mandato de segurança, para que a justiça, então, me socorresse, porque o tempo estava transcorrendo, e eu imaginava que poderia ter algum prejuízo para o município de Três Lagoas, já que nós tínhamos um vereador, então, cassado, com sentença de transistado e julgado, e ainda permanecia na Câmara. A juíza, então, entendeu os nossos argumentos, da minha advogada, inclusive, gostaria aqui de ressaltar o brilhante trabalho de minha advogada, a doutora Nara Rodrigues, de Campo Grande, que, então, interpelou a justiça, que, então, concedeu a liminar, e nos determinou ao presidente da Câmara que desse posse ao suplente imediato do PDT. Mesmo com pouco tempo de mandato, a lei diz que vai conseguir fazer um bom trabalho, inclusive apresentará, na próxima sessão, um projeto de lei que irá beneficiar a população. O vereador detalhou um pouco o seu currículo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Montalvão, mais conhecido como Alê Montalvão. Sou filho de Dulce Montalvão e Benedito da Silva. Sou casado com Maria de Lourdes. Tenho um filho que se chama Dante. E venho da advocacia, a advocacia que me deu muitas alegrias. Pude, ao longo dessa trajetória, advogar pela Prefeitura de Três Lagoas, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na Câmara dos Deputados, e, por fim, no PROCON de Três Lagoas. Atualmente, sou prédio civil de carreira e espero que essa experiência adquirida ao longo dos anos possam muito ajudar a propositura de iniciativas na Câmara de Vereadores.